Olá, Bernat Cujo! Vem se arrumar comigo pra gente ir pro samba! Sim! Hoje é noite, sexta noite, eu vou dar uma passeada com a minha filhota, mas minha prima, tá? E eu resolvi fazer esse se arrume comigo pra vocês bem rapidinho, que toda hora eu estava tomando as coisas da mão dona Agatha. Porque se arrumar na casa de manhã é meio complicado. Então aí eu comecei a passar o sério, passei o prime, depois eu vim com a base, eu fiz uma maquiagem bem levíssima, tá? Tão leve, que nem deu pra aparecer que eu estava realmente maquiada. Por quê? Porque eu ia pro samba, e eu ia sambar a noite toda, então eu ia suar. Na verdade, eu já estava suando aí. Então eu ia suar e não estava afim de ficar com a cara toda melecada de maquiagem não, tá? A rebocada, como é que essas minas fazem. Então eu fiz uma coisa bem básica mesmo. Um pouquinho de base, bem levinha, né? Pó pra selar. E se eu disser a vocês que quando deu duas horas da manhã, eu tirei toda a maquiagem. Vocês não estão de brincadeira. Vocês viram aí que dona Agatha apareceu aí, né? Pois é. Então eu fui fazendo aí minha make, tá? Bem basiquinha, acertando a sobrancelha. Desse jeito. E quando eu estava me maquiando, eu estava conversando com minha mãe. Dona Kailane ainda estava dormindo. E eu acabei saindo primeiro do que ela, né? Quando ela apareceu lá no lugar onde a gente foi. Já era mais ou menos umas 11h, 11h. Acho que umas 11h30 pra meia-noite já. E eu já estava lá, já toda suada. Porque eu estava me acabando no samba, que eu sou dessas, tá? E aquela sombra que eu estou mais acostumada a fazer um vermelhinhozinho na pálpebra. Uma cor mais clarinha, né? Na pálpebra, né? Ali eu faço meu contorno com um vermelhinho. Depois eu boto só um pouquinho de pretinho pra poder dar aquele tchan, tá? E eu fui. Foi sexta-feira. E fui curtir um pouquinho, tá? Porque eu passei a semana toda na casa de manhã resolvendo um monte de problema. E quando eu vou pra casa de minha mãe, ultimamente não está dando pra resolver tanta coisa. Que eu tenho pra resolver, não. Fica tudo acumulado. Uma semana em Salvador, não dá pra resolver nada o que eu tenho pra resolver. É neste nível, tá? Então, a minha sexta-feira foi bem. Foi maravilhosa, tá? Fiquei um pouco com minha filha. Curti, conheci os amigos dela. Curti um pouco também com minha prima, que faz tempo que eu não saía com minha prima. E foi ótimo relaxar um pouquinho aí, tá? Eu não sei qual que é desse lápis meu, que ele descoisou todo e ficou essa ponta horrível. E, gente, dizer a vocês, se maquiar sem o suporte que eu tenho em casa, é meio complicado, tá? Porque eu tô acostumada mais a me maquiar de frente pra minha penteadeira. Quando eu me maqueio? Ainda tem essa. É quando eu me maqueio. Porque ultimamente não estou tentando me maquiar. E outra coisa desse meu maqueia, né? Dessa minha arrumação aí. É que o meu look custou 38 reais. Sim, a blusa e o short me custaram 38 reais. O short foi 20 e a blusa foi 18. E eu comprei umas paradinhas. Uma cartelinha de pelulazinha que me custou, acho que... Vamos fechar assim. O look completo foi 40 reais, tá? Porque as pelulazinhas foi 2 reais a cartela. Então, tá aí o meu look completo pra vocês. Se gostar, já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa a chave e a sineta. E se vocês quiserem mais vídeos e se arrumem comigo, deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau.